E aí você começa a ver o seguinte, esse cara que vendeu as vacas pra gente lá, se você vê ele na rua, você pensa que ele é um mendigo. O cara tava num carro, velho, todo fudido. Detonado, né? Todo fudido, tá? Com uma roupa velha, rasgada, melada de merda, mas o cara tava lá com um cheque de 200 mil na mão. Aí você começa a ver, caramba, bicho, mas tem uns caras com dinheiro aqui, né? Isso, porque o cara tinha 100 vacas. Você imagina o cara que tem 200, 300... Mas 100 vacas hoje é muita coisa, né? Depende, depende. Na verdade, pra pecuária do Brasil é pouco, né? É pouco, né? Porque tem gente aí que tem 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil cabeças de gado, isso aí tem no Brasil, né? Esses caras que são grandes pra caramba. Mas, assim, é comum você ter pessoas que tem 200, 300, 400 vacas, né? Enfim, e aí você começa a ver, assim, a grandeza do negócio, que é o agro, assim, né? Eu gosto de dar esse exemplo, assim, que a gente vê nessas cidades pequenas. Eu vou dar um exemplo mais próximo, tá? Esses caras que vendem alface, que são aqui do Mogi das Cruzes. Você vê um japonês num carrinho velho, cheio de alface e tomate, trazendo de Mogi das Cruzes pro Ceasa. Ceasa não, Ceagéspia. Ceagéspia, é. Você não faz ideia do tanto de dinheiro que aquele cara tem. Não faz ideia. Os caras são ricos demais. Aquilo é muito dinheiro. Horticultura, num hectare... Você faz muito alface, né? Muito dinheiro, muito dinheiro. Tomate pra caramba. Então, assim, tem cara... Só que low profile os caras, entendeu? Carro velho, tem medo de ser roubado. Então, você já... Esse cara podia ter uma Ferrari? Podia. Mas ele fala, Ferrari, eu vou comprar mais caras. Não dá ideia, não, que a galera que tá assistindo aqui, tem uma galera que cuida dos business aqui, que não é muito oficial, né? Vai ficar de olho no japonês agora aí, se é verdadeiro. É, mas a situação é um exemplo, né? Que você vê, pessoa... Vai ficar na saída do Ceasa ali, ó. Mas você acha que é um coitadinho o cara, velho. Você acha que é um coitadinho o cara. Você vê assim, então é um coitadinho no carro velho, né? Mas o pessoal da pecuária também é muito assim. Quantas cabeças de... Primeira pergunta que eu faço quando encontro um pecuarista, né? Mas e que me conta? Quantas cabeças de gado você tem? Eu perguntei a mesma coisa pra ele. Ah, eu tenho uma meia dúzia. Ele tá lá com 500, 800 cabeças de gado no passo. Não tem nenhuma, não. É, o que eu aprendi desse mundo... Fala que não tem nada. É que a pergunta é interessante. Você entende também o tamanho da área que ele precisa, né? Mas ele não quer que você saiba, né? Quanto dinheiro ele tem no banco, entendeu? Ah, é porque é dinheiro vivo. É, quase isso. Então o cara meio que esconde, entendeu? Não, mas por exemplo, você me perguntou isso. Eu sei que não tem nada de mais. Você me perguntou de curioso. É. Mas já tem gente que pergunta pra medir, entendeu? Pra assim... Ah, qual o tamanho? Se ele é um mega... É, entendeu? Se é o rei do gado. É, é meio isso. É verdade. Mas tem isso. Não, mas desculpa a indelicadeza. Não, mas não tem nada de mais. Você me perguntou numa boia. Eu respondi numa boia pra você. Não tô falando que é esse exemplo, né? Mas assim, esses caras que tem... Quanto mais dinheiro o cara tem, mais ele esconde o dinheiro que ele tem. Mais ele esconde. Tem um cara lá perto do nosso, lá, que ele anda numa estradinha. Aquela estrada da Fiat, uma estradinha, caminhonetinha, toda fodida. Com uma roupa velha, o cabelo piqueado, meio nada de merda. Você não faz ideia quanto dinheiro aquele cara tem. Aquele cara tem 5 mil cabeças de boi. Tem fazenda que vale... Ele tem uma fazenda lá de... Sei lá, vou falar uma fazenda pequena, média, de 100 alqueiros em São Paulo. Um alqueiro hoje é 140 mil reais na região. O cara tem uma fazenda de 11 milhões de reais. Nossa senhora. Se você é esse cara na rua, você pensa que é um mendigo. Tá suave. Coitado esse velho, né? Enquanto isso, eu morava aqui em São Paulo, tá? Eu morava no Alphaville, né? Porra. E aí, porra, né? O pessoal tudo... Bacana ali. Bacana e tal, não sei o quê. E aí, eu tinha um... Eu não vou nem citar nomes, porque é até perigoso, porque depois o cara descobre do que é que eu tô falando. Mas um cara que eu conheço que trabalhava numa escola da região, da escola só dos... Bambambam, é. Cinco pau é a mensalidade na época. Hoje em dia deve ser mais do que isso, né? Ele falou, você não faz ideia da inadimplência que é essa escola. Você não faz ideia que o cara chega numa BMW, mas não paga a escola do filho. Tá cinco meses atrasado. Aí, assim, sabe essa questão dos valores que me foi fervendo? Assim, falando, caramba, bicho. Como tem cara na cidade que você pensa que tem dinheiro e o cara não tem? É. E no campo... Que faz parte do negócio parecer que é melhor, porque pra você ser bem visto, pra você... Aquele cara, ele ganha 50 mil por mês, que é um puta salário, 50 mil por mês, mas ele gasta 50 mil pra manter aquele padrão de vida. Três filhos numa escola cara, prestação de um carro desse altíssima. Então, assim, aí você vê, pô, esse cara é... O cara é cheio de soberba com os outros, trata mal os outros, não sei o quê. Aí você vai numa fazenda dessa, o cara, essa semana passada... Humildão e tem muito mais rico. Essa semana passada, eu conheci um cara que é o dono de uma usina. Dono de uma usina. Por acaso, eu conheci o cara. O cara tava com a camisa velha, sentado, tomando pinga, tomando cerveja comigo. Você fala assim, velho, se esse cara fosse o dono, o dinheiro que ele movimenta, o que ele tem de patrimônio, se fosse um cara que tem um outro tipo de negócio, esse cara nem me recebia, nem falava comigo. E o cara, não, chega aí, rapaz, vou tomar cerveja, vou tomar pinga e tal. Essa simplicidade, assim, que eu aprendi a ter quando fui pra esse universo, foi uma coisa que, assim, me motivou muito e me deu um senso, assim, de... Pô, que caramba, gostei disso daqui, sabe? Gostei disso daqui. E, quando eu entendi o valor das coisas, o valor de terra, quanto aquilo gira, aí foi que eu entendi. O Brasil é a maior potência mundial do agronegócio. É a maior. Não existe no mundo um país que tenha a condição climática de produzir o ano inteiro a quantidade que a gente produz no mundo. Não existe esse país. O Brasil é a maior potência mundial do agronegócio 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 do agronegócio. Obrigado.